A CIDADE NO BRASIL Insistindo em me dizer Que pensa em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone e então Me chama E quando eu digo alô Falar de amor às vezes chora E mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas Que você me esquece Quando penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração diz para a mesma história Vejam acontecer E atordoado eu digo alô E é você E atordoado eu digo alô E atordoado eu digo alô Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone, então Me chama E quando eu digo alô Falar de amor às vezes chora Que mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas Que você me esquece Quando penso que esqueci O telefone entra rasgando A madrugada enlouquecer O coração diz para a mesma história Vejo acontecer E atordoado eu digo alô E é você Porque eu­ Я não tenho Euneroso Não eu Eu dirijo Eu não quero Eu não quero Eu fico Eu danno Eu entendi Eu te amo Eu te amo Eu me sou Eu te amo Eu te amo E aí